Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. A nova Previdência foi aprovada em segundo turno no Senado Federal e a Casa conclui hoje a votação da matéria. Agora falta somente um destaque. Mariana Jungmann mostra pra gente como foi a votação ontem no Senado. O ministro Paulo Guedes acompanhou de perto a abertura do painel do Senado com o resultado da votação sobre o texto base e ouviu do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, agradecimentos a ele e a equipe econômica pelo empenho na relação com o Congresso Nacional. Uma busca permanente do entendimento, da conciliação, a conciliação que os brasileiros esperam desta Casa, do Governo Federal que V. Exª representa hoje aqui no Senado Federal como ministro de Estado. A reforma foi aprovada com 60 votos favoráveis e 19 contrários, número bem superior aos 49 votos que eram necessários. Vai ajudar muito para que as portas do investimento voltem para o país. A idade mínima para a aposentadoria de trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos ficou em 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres, com regras diferenciadas para os professores, que se aposentarão aos 60 anos e 57 anos respectivamente, e para os policiais, que passam a ter direito à aposentadoria aos 55 anos. O tempo mínimo de contribuição passa a ser de 15 anos para elas e 20 para eles. Muda também a forma de cálculo da aposentadoria. O valor será baseado na média de todo o histórico de contribuições do trabalhador. Para quem já está no mercado de trabalho, a nova Previdência prevê regras de transição. O cálculo vai considerar o tempo de contribuição e também a idade do trabalhador. Nesse caso, é hora de fazer as contas e avaliar qual a melhor opção para se aposentar. E o presidente em exercício, Hamilton Mourão, comentou a aprovação da nova Previdência. Uma vitória com 60 votos a favor. Então, aquilo que era o nosso objetivo número um para buscar o equilíbrio fiscal, que era a reforma do sistema previdenciário, agora vai nos dar uma previsibilidade pelos próximos 10 anos em relação a esses gastos. Então, agora vamos para os outros objetivos. Reforma tributária, administrativa, o mundo continua girando. O presidente Jair Bolsonaro continua a visita ao Japão. Hoje, ele teve um encontro com a comunidade brasileira no país e com empresários japoneses. Bolsonaro também se reuniu com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e participou de um jantar oferecido por ele. Além do Japão, Bolsonaro vai visitar a China, Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita em viagem pela Ásia e Oriente Médio. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto